Meu caro amigo Ela deixou o teu coração mais uma vez Em mil pedaços Eu sei amigo Ela ganhou no jogo do amor Os meus fracassos Não chores amigo Ela feriu novamente o teu orgulho Com tanta frieza Eu sei amigo Ela fez de um grande amor Que era feliz Tanta tristeza Copo ao copo meu amigo Este brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revê-las Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Meu caro amigo Ela fez-te provar mais uma vez O seu ciúme Eu sei amigo Ela conseguiu até modificar Os meus costumes Não chores amigo Se ela feriu o teu orgulho E roubou a tua paz Eu sei amigo Se ela fez tudo o que fez É bem capaz De muito e muito mais Copo ao copo meu amigo Este brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revê-las Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Tchau 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 Tchau